Música Garagem elétrica voltando aqui a Pucarana Autopest mais uma vez com o Alessandro trazendo para você promoções, uma série de novidades. Alessandro, tudo em paz? Tudo ótimo, Fábio. Legal. Bom saber, essa semana a Pucarana Autopest continua com a super avaliação do seu usado. O nome dessa promoção é Valorizamos o seu para você levar o nosso. Alessandro, quem vem para cá trazer o seu usado pode contar com a melhor avaliação da região? Com certeza, Fábio. É isso aí. A Pucarana Autopest, a melhor avaliação valorizando o seu usado para você levar um semi novo aqui para casa, sair de carro, novo, para dar aquela voltinha no final de semana aqui da Pucarana Autopest. Confira as novidades e já a gente volta falando da promoção da gravatinha premiada. Astra Advantage 2011-2011 Flex, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico e airbag. Confira condições especiais na concessionária. Vectra Elegance 2010-2011 Flex, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico. Venha para a Pucarana Autopest, aqui nós valorizamos o seu para você levar o nosso. Jetta 2008-2009, gasolina, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, vidro elétrico, câmbio automático, airbag. Participe da promoção, descubra seu Chevrolet premiado. São 25 carros e mais um Camaro no final da promoção. Focus Titan 2010-2011 Flex, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico, câmbio automático, airbag. Participe da promoção da gravatinha premiada. Quem sabe você não sai dirigindo um Chevrolet zerinho e melhor, na faixa. Zafira Elite 2009-2010 Flex, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico, câmbio automático e airbag. Confira condições especiais na Pucarana Autopeças. C3 2012 Flex, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico, câmbio automático e airbag. Venha para a Pucarana Autopeças. Aqui nós valorizamos o seu para você levar um nosso. Captiva 6 cilindros, gasolina, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico, câmbio automático e airbag. Participe da promoção Descubra seu Chevrolet premiado. São 25 carros e mais um Camaro no final da promoção. L200 Triton 4x4 2010, diesel, completa, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, vidro elétrico, câmbio automático e airbag. Participe da promoção com a gravatinha premiada. Quem sabe você não sai dirigindo um Chevrolet zerinho e melhor na faixa. Captiva Ecotec 2011-2012, gasolina, completo, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, ABS, trava elétrica, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, vidro elétrico, câmbio automático e airbag. Venha para Apucarana Autopeças e participe da promoção. Descubra seu Chevrolet premiado. Quem sabe você não sai dirigindo um Chevrolet zerinho e melhor de tudo, na faixa. Bom, Apucarana Autopeças tem o maior estoque de seminovos da região. E aquilo que a gente já disse, a melhor avaliação do seu usado para que você saia rodando com um seminovo aqui da Apucarana Autopeças. E além disso, a Apucarana Autopeças, com a sua tradição de 68 anos, é a mais antiga concessionária Chevrolet em atividade no Paraná. E está participando da promoção nacional, que a gente chama da promoção da gravatinha, né Alessandro? Mas o nome é Descubra o seu Chevrolet. Exatamente. Eu queria que você explicasse para o pessoal essa promoção novamente, para quem não nos assistiu ainda. Fabio, a promoção funciona da seguinte forma. O cliente que vinha até a nossa concessionária, na procura do seu seminovo, para fazer uma troca ou comprar o seu seminovo, vai receber uma gravata, no qual ele vai concorrer a um veículo zero quilômetro no ato, Fabio. Legal. Então posso sair daqui rodando com um seminovo, com um seminovo, e posso levar também para casa um zerinho na faixa. Vasco da Gama, Ponte Preta, 0800, sem tirar um tostão do bolso. Já pensou que legal? Você vem para cá e fala assim, ó Alessandro, eu vim comprar um carro aqui, ou vim avaliar o meu para poder levar um carro de vocês. Como é que a gente faz? Então vamos lá, ele vai fazer para você a melhor avaliação e vai te ceder uma gravatinha. A gravatinha da Chevrolet. Você vai até o Totem, vai passar pelo Totem, e quem sabe, você não é o Felizardo que vai sair daqui rodando com um Chevrolet zero quilômetro. Mas tem mais novidade, né? Semana passada a gente falou que eram 15 carros e mais um Camaro no final da promoção. Então, aumentou o número de carros, é isso? É isso aí, Fábio. Agora são mais 10 veículos. Na verdade, são 25 veículos mais um Camaro. Rapaz, conta com a tua sorte. Não dá moleza para o azar, não. Vem aqui para a Pucarana Autopeças. São três endereços para melhor te atender. E o Alessandro vai passar eles para você agora. Guarapuava 316, na Minas Gerais 990, em Ivaiporana, Rio Grande do Sul 02. É isso aí. A Pucarana Autopeças, valorizamos o seu para você levar o nosso. Mais uma vez aqui no Garagem Elétrica de Apucarana para todo o Vale do Ivaí. Garagem Elétrica do novo carro ao carro novo. Você encontra aqui. Garagem Elétrica do novo carro ao carro novo.